Londrina misturou muito e o resultado foi esse que a gente tá vendo aí na tela, 2x1 para um bom time do Londrina montado pelo alemão, não atua como você destacou, tá no G4, hoje estaria na primeira divisão do futebol brasileiro. Rodrigo Bueno, qual o balanço que você faz, Rodrigo, nessa parada aí que o Carilli esperava muito essa parada para ajustar o time do Corinthians, você acha que o Corinthians, pelo que mostrou nesses amistosos, pode voltar diferente, pode voltar melhor já no próximo domingo, tudo bem, Rodrigo? Tudo legal, Calheiros, olá, Quesada, torcedor Fox Sports, tem duas formas clássicas de você analisar um time de futebol, resultado e desempenho. Os resultados do Carilli, mesmo quando o time não vai tão bem, quando o desempenho não é tão bom, ele costuma ter bons resultados, se você pega esse pacote de amistosos que o Corinthians fez, os resultados não foram bons, uma coisa que normalmente ele entrega com o resultado, ele não entregou. E uma característica, 3-2-1. O time que não tomava gol quase nunca, tá tomando gol. Tomou 5, levou 5 em 3. É, e o time que dificilmente criava chance, aquela coisa do Corinthians chato, né, não costuma. Eu acho que é um processo de adaptação para cumprir a promessa do Carilli, que foi o primeiro técnico do Brasil esse ano a usar aquele discurso. Ele meio que se amarrou com isso, ele tinha que apresentar um desempenho melhor, um jogo melhor. E aí ele tem testado outras possibilidades, que é o Pedrinho centralizado, o Pedrinho no torneio de Toulon com a seleção brasileira jogando mais centralizado, deu certo. E o Pedrinho é meio que um tabu para o Carilli, porque o Carilli nunca parece satisfeito com ele. Ora é a questão física, não joga 90 minutos, não joga 80 minutos, não joga 70, não joga 60. Ora é a questão tática. Ah, ele joga muito aberto, não cria chance, não finaliza, não penetra. Ele já espinafrou o Pedrinho de todas as formas, agora está tentando a posição original dele. Além disso, dois centroavantes, Bocelli e Wagner Love, né, dois volantes mais característicos, é uma outra possibilidade de jogo. Matheus Jesus como um dos volantes foi testado. Então ele está testando novas possibilidades, novos nomes e novas formações. E isso precisa um pouco de tempo. Aí você vai falar, pô, mas não teve tempo? Tá parado. Teve parada aí, o tempo era agora, você não arrumou até agora. Então eu acho que... Ele não teve oportunidade de testar a formação ideal. E a explicação é muito simples, né? Cássio Fagner na seleção.